Aplausos Essa fé que te faz Embate Eu te posto Teu valor Campeão Vencedor Deus Dá as asas Faz teu gol Campeão Vencedor Essa fé que te faz Embate Eu te mostro Teu amor Essa fé que te faz Embate Eu te mostro Teu amor Essa fé que te faz Embate Eu te mostro Teu amor Aplausos Glória a Deus! Gente, a gente está ao vivo aqui? Obrigada. Está aqui o Lu, todo mundo está vendo. O Lu está aqui com a gente, abençoado. Obrigado a todo mundo. Nossa, São Francisco, sua equipe maravilhosa que me ajudou e muito. E eu nasci de novo. Um grande abraço a todos. Glória a Deus! Obrigada, gente, pelas orações, pelo carinho. Obrigada, São Francisco. Obrigada a toda a equipe médica. Deus abençoe.